A Molonga era uma vila extremamente pobre. Era uma comunidade que vivia numa pobreza absoluta e no vício do álcool. Violência, ignorância, feitiçaria, ocultismo, adoração de ídolos. O habitantes fez uma escolha consciente, de deixar de adorar os espíritos de seus antepassados. Como consequência, a Molonga hoje é uma das cidades mais limpas e prósperas da Guatemala. É uma cidade de igrejas. Muitos citam a Molonga como um exemplo mundial de transformação. Ela realmente pode ser. Oito em cada dez residentes se consideram cristãos nascidos de novo. Mas nem sempre foi assim. Há 20 anos, a Molonga era um lugar perigoso e sombrio. Ela sofria com pobreza, violência e ignorância, além do álcool que era o principal problema. Se você viesse a Molonga há 20 anos e caminhasse de manhã pelas ruas, veria às sete da manhã vários e vários homens jogados na rua, por estarem completamente bêbados. Nós tínhamos muitas delegacias porque existiam muitos problemas. O chefe de polícia, Donato Santiago, se recorda que as pessoas estavam sempre brigando. Foram construídas quatro delegacias, mas mesmo assim não conseguiram resolver o problema. Presos tinham que ser transferidos para outras cidades próximas. A violência doméstica era grande. Conversei com uma mulher que disse que seu marido, se ele não gostasse da refeição, a espancaria e lhe jogaria para fora de casa. Pastor Mariano Ricari, um dos principais líderes da reviravolta espiritual de a Molonga, tem lembranças similares. Fui criado na miséria. Meu pai algumas vezes ficava bêbado por 40, 50 dias direto. Nós nunca tínhamos uma grande refeição. Somente um pouco de tortilha com pequenos copos de café. Meus pais gastavam o pouco dinheiro que tinham com o álcool. Numa tentativa de diminuir seu sofrimento, muitos cidadãos faziam pactos com deuses locais como Pascoal Vailon, o Senhor da Morte, e Mashimón, um poderoso deus. Mashimón era o ídolo mais importante de a Molonga. Quando os espanhóis chegaram na Guatemala 500 anos atrás, eles descobriram que o povo indígena estava disposto a negociar certas coisas. Mas existia uma coisa que eles não abriram mão. Mashimón. Ele era um ídolo muito importante para eles. Esse sincretismo criou uma poderosa fortaleza inimiga. Apesar de Mashimón ter a forma de uma máscara de madeira, o espírito por trás desse ídolo exercia o grande poder sobre o povo de Almolonga. É somente uma máscara de madeira, mas é muito poderosa. Uma terrível fortaleza que prende as pessoas. Durante esses dias sombrios, o evangelho não se desenvolveu. Evangelistas de fora da cidade eram expulsos com pedradas ou bastões, enquanto as igrejas locais eram também depredadas. Os cristãos evangélicos eram uma minoria desprezada. Numa ocasião, seis homens enfiaram o cano de uma arma na boca de Mariano. Quando puxaram o gatilho, ele silenciosamente pediu a proteção do Senhor. Quando o martelo tocou a bala, nada aconteceu. Liberto da morte, o pastor Ricard chamou seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar essa cadeia de violência, superstição e pobreza. Quando os intercessores enviavam seus pedidos ao céu, eles eram cheios com uma fé sobrenatural. Dizíamos ao Senhor que não era possível que fôssemos tão insignificantes quanto a sua palavra nos dizia que éramos. Cabeças e não caudas. Nós mantínhamos um jejum por três a quatro dias por semana. Todos os sábados tínhamos vigílias de oração. Creio que foi assim que abrimos a porta. As pessoas começaram a ser libertas. Homens começaram a ser salvas e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda, tremenda. Um avivamento. Depois de muitos sinais e maravilhas acontecendo, e muitas libertações em massas da opressão demoníaca, as igrejas começaram a crescer. Uma cura dramática envolveu uma mulher chamada Tereza. Um procedimento médico errado a fez desenvolver um quadro de gangrena. Seus órgãos internos estavam literalmente apodrecendo. Eu estava com muita dor, tanta dor que não podia andar. Meu corpo estava paralisado e eu não podia comer e nem falar. Ela estava muito doente. A sua condição só piorava a cada dia. Não havia nada que pudéssemos fazer. Então decidimos preparar o seu funeral porque já não havia esperança para ela. A casa estava cheia de parentes e vizinhos. Todos pensavam que ela estava morrendo. O cheiro da morte estava em todo lugar. Eles me ligaram para realizar o funeral. No caminho para lá, o Senhor me disse para orar por ela. Então eu fui até a sua cama e disse, Em nome de Jesus Cristo, levante. E ela levantou imediatamente, totalmente curada. Eu senti um calor. Então eu ouvi uma luz brilhante sobre mim, abriu os meus olhos. E então eu ouvi o pastor. Eu me alegro no Senhor pela minha cura. E dou graças a Deus pela minha vida. Depois deles virem o milagre, minha mãe e todos os irmãos e irmãs se converteram. Com testemunho tão dramático, centenas começaram a entregar suas vidas a Cristo. Quando as pessoas viram que o Evangelho começou a mudar vidas, eles começaram a prestar atenção. As pessoas ficavam a cada vez mais atraídas ao Evangelho, porque viam a transformação na vida do indivíduo. Agora existem mais de duas dúzias de igrejas evangélicas em Almolonga, uma cidade com apenas 19 mil habitantes. A igreja de Mariano Ricard e Alcavaro tem um lugar para 1.200 pessoas e está quase sempre lotada. Mas a presença do Espírito Santo não foi medida pelo crescimento da igreja. Uma passada pelo alvoroçado distrito comercial de Almolonga revela o impacto de transformação realizada pelo avivamento social. Ruas e prédios receberam nomes de lugares bíblicos. O turista pode se espantar com esta pública demonstração de fé. Mas Mariano a vê como algo perfeitamente natural. Como você pode dizer que ama a Deus se não demonstrar isso? Paulo não disse, eu não me envergonho do Evangelho? No lugar onde se concentravam os bares e cantinas de Almolonga, 36 no total, agora só existem três. E com a diminuição da bebida também houve a diminuição da violência. As taxas de criminalidade caíem inerruptamente há 20 anos. Em 1994, a última das quatro delegacias de Almolonga foi fechada. Esse prédio remolado agora chama-se Hall da Honra. Para o chefe de polícia Santiago, não podia ser melhor. Vocês não têm mais nenhuma delegacia na cidade? Não, nenhuma. Por que vocês não precisam mais delas? Não necessitam cárceles agora? Não, porque não existem mais pessoas em problemas. Até mesmo a base agrícola da cidade cresceu. Durante anos, os campos ao redor de Almolonga sofreram com uma combinação de uma terra árida e métodos de trabalhos ineficientes. Mas assim que as pessoas se voltaram para Deus, viram uma grande transformação em sua terra. Almolonga se tornou um vale fértil. Ele é tão fértil e a terra é tão, tão boa que eles produzem os melhores vegetais. Eles fazem três colheitas ao ano e vendem seus produtos para Guatemala, Sul do México e El Salvador. Antes da reviravolta espiritual, os agricultores exportavam quatro caminhões de produto por mês. Agora saem 40 caminhões da cidade por semana. Apelidado de Jardim dos Vegetais da América, a produção de Almolonga é de proporções bíblicas. Você tem que ver para crer. Beterrabas de dois quilos e cenouras desse tamanho é inacreditável. É maior que o meu braço. São produtos frescos de Almolonga. Intrigados pela dimensão desses vegetais e pelo aumento de mil por cento na produtividade agrícola da cidade, pesquisadores americanos e de outros países estrangeiros vieram para Almolonga para descobrir o seu segredo. Mas a resposta não foi a que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu aos agricultores de Almolonga produz melhores colheitas que os métodos científicos conhecidos. E os agricultores constantemente dão glórias a Deus por lhes conceder a esta colheita abundante. Antes, quando da plantação, a colheita do rabanete gastávamos até 60 dias. Mas quando Deus chegou à cidade, gastávamos só 40. E agora, frequentemente, são necessários somente 35 para estarmos colhendo. Você pode ver um paralelo entre a fé do povo e a melhoria do solo. Ao mesmo tempo em que as pessoas começaram a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os vegetais começaram a crescer. Assim que as pessoas foram libertadas, elas começaram a trabalhar. Assim que começaram a trabalhar, começaram a prosperar financeiramente. Começaram a trabalhar melhor a terra e a terra começou a produzir melhor. Os agricultores compraram caminhões à vista e então colocaram frases cristãs neles. É maravilhoso e é resultado do Evangelho, transformando a comunidade. A idolatria e a superstição terminaram, deixando um povo dedicado a uma fervente doração e a um trabalho honesto. O estocismo tradicional dê lugar a uma exuberância do coração. O que temos aqui são 20 igrejas protestantes muito ativas, militantes envolvidas com louvor, adoração, libertação e assim por diante. Apesar de seu sucesso, os crentes em Almolonga não têm intenção de relaxar. Muitos jejum três vezes por semana e continuam a atacar as forças das trevas através da oração e evangelismo. Enquanto as cidades vizinhas comemoram o Dia dos Mortos, o povo de Almolonga se reúne para uma adoração em massa ao Deus vivo. O prefeito recepcionou uma multidão de quase 15 mil pessoas na Praça do Mercado. Eles se reuniram para orar pela expansão do Evangelho em seu vale e ao redor do mundo. O preço que pagamos por isso é a santidade, a consagração, oração e jejum nos trazem vitórias sobre os principados. Não fazemos uma preparação teológica, simplesmente nos atiramos aos braços do Senhor. Eu consigo pensar em muitos casos em que, quando falamos sobre transformação de uma comunidade, temos que travar uma batalha contra a incredulidade. O nosso Deus e o Evangelho são poderosos o suficiente para verdadeiramente impactar nossa comunidade. Almolonga nos ensina que sim. Nós tínhamos uma comunidade entregue à idolatria, feitiçaria, alcoolismo, famílias destruídas. E agora, temos uma comunidade transformada. E esta é uma boa ilustração para dizermos que sim, Deus pode fazer isso ali, Ele pode fazer isso em minha comunidade. Deus nos levantou e precisamos tomar vantagem dessa oportunidade. Somos a geração que Deus vai usar para a transformação, não somente de nossa comunidade, mas do mundo inteiro. É um espetáculo maravilhoso. ir e ver o efeito do Evangelho. Porque você pode realmente vê-lo. E é isso que queremos para nossas comunidades, para as nossas cidades e nações.